e galera hoje vamos falar dos três melhores motores três cilindros do mercado com menor custo de manutenção e mais confiável na minha opinião embaixo você comenta se você concorda ou não melhores motores três cilindros da minha opinião fica a linha volkswagen que vem equipada tanto com motor turbo quanto com motor aspirado aqui nós temos a versão do polo 200 tsi que agora não é mais 200 é 170 tsi de 106 cavalos aqui a linha 2019 que era o meu era 128 cavalos o mesmo que equipa atualmente o virtus univos e o t-cross também tem a versão 1.4 turbo que equipa tanto t-cross quanto o polo gts e esses motores vem com correia dentada a seco e você vai gastar entre 1500 a dois mil reais para fazer a troca é um valor razoável para um carro que tem um motor bem confiável e a outra Volkswagen também tem as versões aspiradinha 1.0 que é o caso do polo track aqui motor MPI que rende os seus 84 cavalos vem equipado com correia dentada a seco então para você fazer a troca que vai ficar na casa dos mil reais tá então é um carro que tem motor também bem confiável na linha aspirado e agora vamos falar da linha Hyundai pessoal que aqui para começo de conversa diferencial tem cinco anos de garantia e aqui já tem vídeo no canal da linha do Creta 2025 confere lá é oferecida duas opções de motores 1.0 primeiro a versão turbo tgdi aqui são 120 cavalos de potência e ele vem com corrente de comando pessoal então a manutenção que não precisa trocar correia com a manutenção correta você precisa se preocupar com esse motor aqui a partir dos 200 mil km e para as versões aspirada aqui do hb-20 que vem aqui nessa versão sense de entrada que já tem vídeo aqui no canal também confere na tela final esse motor 1.0 tem 80 cavalos de potência e também vem com corrente de comando é de aço não precisa trocar correia pessoal então mais um ponto também pode comprar sem medo que não dá dor de cabeça em terceiro lugar fica os motores três cilindros da Fiat Firefly pessoal aqui é o motor 1.0 que rende seus 75 cavalos de potência é o mais fraco entre seus concorrentes mas com um ponto positivo ele vem com corrente de comando é de aço não precisa trocar a correia dentada nem existe então você pode rodar e 200 mil km sem preocupação nenhuma e o mesmo acontece com as versões do ar 1.3 estrada 1.3 também vem com corrente de comando e agora você vai perguntar e as versões da estrada turbo 200 também é corrente comando mesmo acontece para versões do fastback e também para versão do pulse tudo corrente de comando não tem correia dentada e agora comenta aqui embaixo qual dos três motores você acha mais confiável na sua opinião e dos carros que eu já tive e não compraria hoje seria eco esporte o ford cá porque eles utilizam correia dentada banhada a óleo e para você comprar um carro desse tem que ter certeza que a manutenção foi feita em dia estou dizendo que o carro em longe disso tanto é que eu já tive mas depende da manutenção do proprietário e para quem vai dizer então por que que eu tenho um chevalet track também tem um motor com correia dentada banhada a óleo e o mesmo aconteceu com o meu ônix é porque eu comprei zero estava na garantia eu sei a manutenção que eu fiz e sei até onde o carro pode se está na garantia eu compraria o ônix usado por exemplo que eu não tenho conhecimento do histórico também não compraria usado fica minha dica se tiver alguma dúvida pergunta aqui embaixo que eu respondo todos os vídeos um abraço e até o próximo vídeo